Como aumentar a minha lucratividade nos atendimentos? Olá, eu sou a Gabi Marans, sou fisioterapeuta e especialista em estética facial e hoje eu vou te contar como você pode aumentar a sua lucratividade no momento que você está em atendimento, no momento que você está com as suas clientes realizando os atendimentos faciais nela. Como você pode aumentar a sua lucratividade? Gente, oferecendo outros protocolos para ela de tratamento, por exemplo, se essa é uma cliente que veio fazer uma limpeza de pele, você pode já, juntamente com a limpeza de pele, fazer uma avaliação facial, na verdade é o que eu faço. Toda cliente que vem para fazer, realizar uma limpeza de pele comigo, eu já faço uma avaliação facial nela, uma anamnese, faço a avaliação ali no DermScan, bem detalhada, para eu já oferecer um protocolo de tratamento para ela. Nessa anamnese que eu faço também, eu sempre coloco ali uma queixa principal para eu saber o que ela quer melhorar no rosto dela, na pele dela, se tem algo que incomoda ela, que ela gostaria de melhorar, já deixo anotadinho ali. Já estou realizando procedimento de limpeza de pele, como eu dei o exemplo para vocês, e já estou ali falando para ela, conversando sobre algumas características da pele dela, que eu estou vendo, mostro a foto dela ali da anamnese facial, que isso eu acho super importante também, para a gente explicar e ela entender como está a pele dela. E eu já vou ali, né, conversando com ela, olha, a gente pode fazer isso, a gente tem um peeling aqui, que clarece, esse tipo de manchinha solar, por exemplo, só alguns exemplos que eu estou dando aqui, né, mas sempre para o que ela apresenta, que incomoda ela, eu ofereço uma solução de tratamento, de protocolo. Então, isso já é uma forma de você, né, vender o protocolo para ela, e você já vai também aumentar a sua lucratividade aí. Sempre bom também, gente, vocês terem, tá, isso tudo numa planilha, melhor se você não mexe em planilha, pode ser pelo Word mesmo, mas a planilha é bem legal, para vocês anotarem tudo que você tem de gastos, para vocês saberem realmente, de fato, por exemplo, como que custa, qual é o custo de uma limpeza de pele para vocês, quanto que vocês estão cobrando, para vocês saberem qual é a margem de vocês, porque às vezes vocês estão cobrando um valor, vocês acham que estão ganhando, mas na verdade não, tá? Então, por isso que é importante colocar tudo num papel ali na planilha, as formulazinhas são super tranquilas de serem trabalhadas, e vai te dar exatamente ali a margem que você tem com a cliente, né, com algum atendimento, para você dar alguns brindes para ela também, dar alguns presentinhos, tá? Isso é super interessante. Então, eu tenho tudo anotado para vocês saberem, de fato, qual é a margem de ganho de vocês. Uma outra forma de você aumentar a sua lucratividade, que eu acho também sensacional, é com a venda de produtos home care, tá? Isso é super interessante e muito lucrativo. E como que vocês podem fazer isso? E como que funciona isso? Gente, diversas marcas, tá? De cosméticos, marcas de skin care, trabalham com valores especiais para profissionais. É o nosso caso aqui da nossa linha de skin care também, que leva o meu nome, que é Skin Care Gabi Marans. Nós trabalhamos também com as profissionais, e nós damos margem para as profissionais. Geralmente, a maioria das marcas, é o que nós trabalhamos também na nossa margem, de 25% a 30%, tá? E aí, vocês vão revender para os clientes de vocês, esses produtos. Por quê? É interessante, super para a cliente, é interessante para você, para o seu trabalho, e é interessante para você aumentar a sua lucratividade também, tá? Porque a cliente, ela já está ali com você para ela cuidar da pele, então ela confia em você, para o que você indicar para melhorar na pele dela. E ter uma rotina de cuidados com a pele em casa, a gente sabe que é essencial, primordial para complementar e potencializar os resultados que a gente tem em cabine, nos procedimentos que a gente tem no dia a dia. No dia a dia não, né? No semanal, aqui basicamente, é o mensal em cabine, porque é todos os dias que a cliente vai estar seguindo aquela rotina de cuidados que você passar para ela em casa. Vamos colocar que uma cliente, ela pode vir ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês realizar um atendimento aqui com a gente em cabine, né? Em clínica. Isso é todos os dias, né? Vai de contra todos os dias, que ela está cuidando da pele dela em casa. Tem como ela ir todos os dias para uma clínica cuidar da pele? Gente, não tem. Não tem lógica, né? A pessoa ir todos os dias. Mas todos os dias ela está cuidando da pele quando ela acorda, de tarde quando ela retoca o filtro solar dela, quando ela borrifa uma aguinha termal na pele dela, de noite, antes de dormir. A gente sabe os resultados eficazes, incríveis que tem, né? Uma pessoa ter uma rotina de cuidados ali com a pele no dia a dia, usando o filtro solar todos os dias, usando sérum específicos, né? Para caso da necessidade, ou clorear uma mancha solar, ou clorear um melasma, ou prevenir um melasma, ou prevenir o surgimento de acne, ou controlar a oleosidade, junto com um sabonete facial específico. A gente sabe o poder que isso tem. Então, vai ser muito benéfico para a sua cliente, porque ela já está ali com você. O seu resultado com essa cliente vai ser muito melhor e você ainda pode lucrar mais. Às vezes a gente acha que não, né? Ai, é um valor bobo. Mas, gente, anotando, anotem tudo e coloquem isso ali no fim do mês, o quanto isso aumenta a lucratividade de vocês. É uma forma muito interessante para ainda enriquecer, né? Os seus procedimentos, né? O seu trabalho com essa cliente. Porque você já oferece para ela tudo. Você já oferece para ela o completo. Porque você ainda indica para ela quais os produtos que ela vai usar em casa. E sempre quando ela vier com você também, que for a primeira vez, você pode pedir para ela trazer a necessaire dela com todos os produtos que ela tem para você analisar o que é interessante, o que não é. Colocar também ali na rotina dela. Incluir, né? Esses produtos que são interessantes para a pele dela. Os que não são interessantes, que não são legais. Já descartar, explicar para ela o porquê. É interessante também vocês entenderem de cosmetologia, de ativos. Mas isso a gente sempre tem que entender até para o nosso dia a dia dos procedimentos, né? Quais tipos de produtos, quais ativos, né? Quais veículos ali de produtos vão se dar bem, melhor em cada tipo de pele. E aí dessa forma vocês vão ainda complementar ainda mais o atendimento de vocês e vão lucrar mais também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui para mim. Todas as terças e quintas nós temos vídeos aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita e se inscreva.